Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um fato intrigante, controverso e curioso. Eu acabei de ler uma reportagem aqui dizendo que a Uber, ela teve um prejuízo de quase 6 bilhões de dólares no último trimestre. Saiu o balanço já da empresa Uber. Apesar disso, os investidores estão aliviados e você sabe por quê? Porque não vai precisar mais dar incentivos aos motoristas, inclusive para atrair novos motoristas. Uma vez que a base de motorista dela está bem engajada. Nós motoristas estamos bem engajados na plataforma. Essa é a informação que eu li aqui, vou deixar o link para vocês verem. A informação que eu li aqui, eu li no site do Terra. Motoristas bem engajados. E outra coisa que é controverso que eu estou falando para vocês aqui. Eles estão dizendo que eles tiveram um número reduzido de usuários na plataforma também. Mas os motoristas estão engajados. Não tem coisa aí? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, motoristas de aplicativo, vêm sofrendo constantemente com essa forma, com essa atitude que a Uber toma ao oferecer essas viagens ridículas para nós. E a gente tem mesmo que selecionar, não aceitar e até mesmo cancelar. É isso que a gente tem que continuar fazendo. Motoristas engajados. Eu queria conhecer você melhor, meu amigo. Eu quero saber se você está bem engajado e por que você está bem engajado. Tem motoristas engajados na Uber? Eu sei que alguns já me relataram que, por exemplo, nas grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, com esse tal desse turbo mais, mais dinâmica, mais promoções, acaba mesmo dando uma engajada. Mas e o resto do país? Como é que está a nossa situação no resto do país? Aqui em Sorocaba, pessoal de outras capitais também conversam comigo e falam Samuel, está horrível. Olha só o que eles estão fazendo. A manipulação do dinâmico. E os motoristas estão engajados e os investidores estão felizes, aliviados por não ter que colocar, injetar mais dinheiro na Uber. Vocês sabem muito bem, a Uber está cada vez mais abocanhando um valor enorme de nós, motoristas. Uma vez eu falei uma coisa aqui para vocês assim, a Uber precisa ter lucro e ela precisa engordar. Para ela engordar, ela precisa invadir o espaço de alguém. Invadir o espaço de quem? Dos investidores? Não. A gente não vai mais dar dinheiro para vocês, a gente já deu dinheiro suficiente. Então, para subir, pegar dos investidores, não mais. Aonde que ela vai? Ela vai no passageiro e ela vai no motorista? Não tem outro lugar para ela ir. E o que ela está fazendo com o passageiro? Cobrando mais caro. E o que ela está fazendo com o motorista? Atualizações, pagando o que ela quer. A forma da Uber hoje, ela paga o que ela quer para você. Quando ela quer, ela fala assim, ó, essa viagem aqui, eu vou pagar um valor X para você. Ah, é um valor razoável. A mesma viagem, ela paga menos. Olha aí, ó, olha aí, ó, olha essa situação aí, ó. Isso é uma viagem X e isso daí é uma viagem em confort. Ela faz o que ela quer ou ela não faz? Vê se pode um negócio desse aí. Ela faz o que ela quer. Como ela quer. Do jeito que ela quer. Ou seja, está invadindo o nosso espaço de motorista, abocanhando para ela. Ela faz o dinâmico lá do passageiro multiplicador, paga para a gente fixo. Ela faz o que ela quer. Então, o que ela está fazendo? Ela está arrumando um jeito dela engordar, dela ter lucro, mas invadindo o espaço do passageiro, que os passageiros saíram da plataforma. Está aqui na reportagem que eu acabei de ler. Os passageiros saíram da plataforma por ela agir desse jeito. Os passageiros estão indo para outras plataformas. E nós, motoristas, agora estão falando aí que motoristas engajados. Temos motoristas engajados. Se não for nessa condição que eu falei para vocês, você está engajado na Uber? Se não for nessa condição, onde acumula o dinâmico, acumula o turbo, acumula promoções, você está engajado? Outra coisa, na nossa região aqui, gente, eu falo para vocês, deslocamento até o passageiro tinha que ter urgente. Você pega um passageiro aqui onde eu estou, estou no centro da cidade aqui, eu pego um passageiro aqui e levo em um bairro próximo. E lá eu fico. Não tem viagem do passageiro para cá. Não linca as viagens. Aí eu fico rodando vazio, rodando vazio, rodando vazio. E cada vez que eu faço mais uma viagem, a Uber pega 40%. É assim que funciona hoje. Os novatos que estão chegando aqui, conhecendo o nosso canal, saibam disso. Não financie carro, não alugue carro sem conhecer o nosso trabalho aqui. Acompanhe a gente por um período. Veja como é que está. A Uber está terrível. E quando eu falo Uber, é 99 também. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha se o dinâmico não é manipulado. Esse é dinâmico da 99. 1.1 em São Paulo inteiro. Ou seja, as empresas, os aplicativos, também falei isso aqui já uma vez, os aplicativos foram criados para dar lucro para a empresa. E nós, motoristas, a gente fica buscando, selecionando, garimpando, para ver se a gente consegue fazer um valor. Agora, está aqui, relatório, 6 bilhões de prejuízo. E os motoristas estão engajados. E os motoristas estão engajados de modo que não há necessidade de dar mais incentivos. Não há mais necessidade de atrair novos motoristas. Então, gente, eu falo para vocês, qual é o caminho hoje para quem está trabalhando com o aplicativo? É ter vários aplicativos, inclusive os regionais. Eu falo mais uma vez, tem aplicativo regional pagando mais do que 2 reais o quilômetro, porque são novos e eles estão ali insistindo para que você entre na plataforma, para que o passageiro venha para a plataforma. Então, a gente tem que aproveitar. Eu falei lá no podcast dos amigos lá, que eu fui lá no Resenha da Pista, eu falei, olha, vocês aqui em São Paulo, tá bom? Vocês conseguem engajar aqui? Ah, a gente consegue engajar. Aproveite, vocês estão no começo da festa. No começo da festa está cheio de bolinho, está cheio de salgadinho. Aproveite, abocanhe, pegue o máximo que der, porque até isso vai terminar, até isso vai acabar. E a gente não sabe o que vai acontecer no próximo trimestre da Uber, que ela vai ter que mostrar de novo. Agora, para motorista, não precisa fazer nada. É sempre assim que a plataforma pensa. Ela pensa em tudo, menos no motorista, e é isso que eu venho trazer para vocês aqui. Tomem bastante cuidado. Tenha vários aplicativos à sua mão, para você escolher as viagens, não fique fiel a uma plataforma. Cada vez que você fica fiel a Uber, você vai tendo mais prejuízo. Ou a Uber fiel a 99, vai tendo mais prejuízo. Selecione, escolhe, garimpa, e deixa a Uber com o prejuízo dela. O que não pode é você ter o seu prejuízo, porque você também tem a sua empresa, que é o seu carro e a sua vida. E você tem que cuidar deles. Eu vou deixar aqui para vocês o link do meu podcast que eu fiz lá no Resenha da Pista. Foi muito legal, foram duas horas lá, a gente conversando, falando sobre tudo aí dos aplicativos. Eu acho que você vai gostar. Tá bom? Então assista, entra aqui nesse link e você já vai ser direcionado direto lá para o meu podcast que a gente fez lá. Foi muito legal, rapaziada. Lá tudo 10 mesmo, gente boa pra caramba. E eu gostei muito. Espero que venham outros podcasts aí para a gente falar mais ainda, porque ainda tem muita coisa para a gente falar aí. Beleza? Tamo junto aí. Só clicar no link aqui e é isso aí. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.